Vamos continuar. Agora, parágrafo sétimo, está na página 12. Olha aí, ó. Aposentadoria por idade, 70, 65 anos, homem, 62 mulher. Aposentadoria do rural, 60 anos, homem, 55 mulher. Para trabalhadores rurais, aí está lá, olha, para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Nesses incluído, produtor rural, garimpeiro e pescador. Não está falando aqui que ele tem que ter tempo de contribuição, ok? Tudo bem. Vamos lá. O requisito da idade do parágrafo sétimo, inciso primeiro, pode ser reduzido em 5 anos para o professor. Então, como é que fica, gente? Que efetivo exposição, efetivo trabalho de magistério na educação infantil, médio, ensino fundamental, reduz 5 anos. Se são 62, vai para 57. E se for 65, vai para 60 anos, certo? O tempo de serviço militar, militar estadual, militar temporário e militar de carreira, ó, pode ter contagem recíproca para inativação do militar ou para aposentadoria. A compensação será devida entre as receitas referentes aos militares e as receitas de contribuições dos demais regimes. Não vou falar mais disso. Já falei, militar não tem contribuição previdenciária. Ele recolhe uma contribuição para deixar pensão para os seus dependentes. Não há sistema previdenciário militar. Você não vê lá auxílio doença, auxílio maternidade. Não há nada disso. O que há, na verdade, é a reforma dele, né? Ele vai ser reformado e vai ganhar integralmente o que ele ganha na ativa e com paridade. Ou seja, aumentou na ativa, aumenta na inatividade também. E foi isso aqui que os policiais pediram e ganharam, certo? Vamos lá. Estamos na página 12 ainda. Lei complementar disciplinará os benefícios não programados. Olha aí, ele ainda coloca o seguinte, que isso pode, olha lá, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral e pelo setor privado. Olha aí o setor privado entrando, gente. Outros benefícios além desses só serão, poderão ser regulamentados por lei complementar, que poderão ser pagos, poderão ser gerenciados, vamos colocar assim, pelo NSS ou pelo setor privado. Olha os bancos aí já abocanhando aí, né? 12 ali, as alíquotas diferenciadas para atender trabalhador de baixa renda. Está falando aqui, gente, daquelas alíquotas de baixa renda. O benefício ali será de um salário mínimo. A gente já falou aqui do pequeno empreendedor, já falamos aqui da empregada doméstica. Todos esses que têm alíquotas reduzidas terão benefício, uma aposentadoria por idade, de até, no máximo, um salário mínimo, certo? Vamos continuar. Estamos na página 13. Olha aí, parágrafo 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. É aqui que entra o trabalhador rural. Eles não colocaram direto lá. Eles pegaram e jogaram aqui. Ou seja, o trabalhador rural tem contagem de tempo fictício. Ou ele tem a contagem de tempo, as contribuições dele, 2,5 sobre a produção dele. E o que ele está dizendo é o seguinte, é vedada a contribuição, a contagem de tempo fictício. Então, o rural vai ter que contribuir no mínimo 15 anos, mulher e 20 anos homem. Giovanni, mas eles não reduziram os 2 para 15 anos? Mentira. Mentira. Eles reduziram só numa regra de transição. No final, depois de 2022, meu amiguinho, minha amiga, 15 anos no mínimo mulher e 20 anos homem. Olha aí, o bicho está... o bagulho está duro aqui. Isso aqui é uma cachorrada. Depois, eles falam que os empregados lá, dos consórcios públicos e tal, poderão se aposentar lá compulsoriamente com 70 ou 75 anos, de acordo com a lei. 202, gente. Olha aí. A lei complementar... 202, folha 3. A lei complementar disciplinará, enquanto patrocinadora... Você está falando aqui quando a União for patrocinadora de regimes de previdência complementar. Vamos passar aqui, vamos para o 203. Olha, para fins do disposto no inciso quinto do caput do 203, considera-se incapaz de promover, de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a família cuja renda per capita seja inferior a um quarto de um salário mínimo, admitida a adoção de critérios de vulnerabilidade social. Isso aqui está falando do Loas. Só que eu já falei disso aqui também. Pode pesquisar aí. O STF já declarou inconstitucional você usar o critério de renda per capita. Isso aqui é um... O Loas é um benefício individual e personalíssimo. Vai analisar as circunstâncias, a idade ou a deficiência da pessoa que está requerendo benefício. O STF declarou isso aqui e vai declarar a inconstitucionalidade de novo. Isso aqui é inconstitucional. E os caras colocam, sabe, para... Não sei, não conhece, cara. Não adianta ficar dando muito em ponta de faca. Mas vamos continuar. Depois do 239, eles continuam dando direito ao PIS-PASEP. Mas lá no parágrafo terceiro, na folha 13, 14, coloca o seguinte. É assegurado o pagamento anual de abono salarial em valor de até um salário mínimo. Ponto final. Certo? Agora, vamos para a DCT. O anistiado, quem recebe benefício de anistiado, vai pagar contribuição. Já começa a DCT assim no artigo 8º. Tá? Ponto final. Tá aqui. Vamos lá. Depois ele fala da desvinculação da receita previdenciária. Dru. Beleza. Tá aqui, ó. Não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Tá legal? Tá falando isso daqui. Depois ele vem, gente, falando das aposentadorias, dois servidores públicos. Aqui que o bicho começa a pegar aí, e eu vou falar de novo, você servidor público que acha que se deu bem com a reforma da Previdência, que ficou menos mal pra você, você está enganado. Os únicos que estão se dando bem aqui são os militares e as forças policiais. O resto acabou. Aí entra uma observação, né? Se você for fazer uma manifestação sobre isso daqui, você acha que o que vai acontecer? Quem vai pra rua contém essas manifestações? São os militares e as forças policiais. Você acha que... Contra a reforma da Previdência. Você acha que você vai ter moleza? Olha essa reflexão. Se o cara consegue mandar um jornalista embora de uma emissora de televisão, manda cancelar anúncio de banco, você acha que ele vai ficar satisfeito com uma manifestação? Se tem uma coisa que tem, né? Infelizmente, o nosso governante é ego. Tem um ego inflado. Ele tem que ver as pessoas batendo palmas e chamando ele de mito. É o que a gente tem hoje. E tem um monte de gente tapada. E não vem me falar aqui que eu sou de esquerda, de direita, não. Não tem nada a ver isso. A verdade é que o povo tá se afundando. Então, um monte de idiota aí puxando o saco desses babacas. Mas vamos lá. Olha só. Concessão de aposentadoria. Será... Vamos lá. Artigo 3º. A concessão de aposentadoria do servidor público federal vinculado ao regime próprio de previdência e a pensão por morte será concedida, atendido a alguns critérios, né? Cumpridos os requisitos. Olha só. Até a data da entrada em vigor. Essa aqui é uma regrasão. Até a data da entrada em vigor da nova reforma, ou seja, vamos supor que dia 20 de agosto eles promulgam isso. Passa pelo Congresso, passa pelo Senado, o Congresso promulga. Até a entrada em vigor não é 2020. Olha só. Janeiro de 2020. Se a pessoa atinge os requisitos até a entrada em vigor da PEC, ele vai continuar tendo o direito adquirido. Ok? Essa é uma regra. E, na verdade, está relacionada ao direito adquirido. Depois tem uma. Após, até janeiro de 2020 e depois de janeiro de 2020. Vamos continuar. De acordo com a legislação em vigor, a época em que foram atendidos os requisitos. Aí ele está falando. Aí ele já coloca o seguinte. De acordo com a legislação da época que forem atingidos os requisitos. Vamos parar com o terceiro lá no finalzinho. Aquele que optar em permanecer trabalhando vai ter direito, fará jus a um abono de permanência, equivalente à sua contribuição previdenciária, até completar a idade de aposentadoria compulsória. Eu não falei que eles querem cobrar do servidor público que ganha mais que o teto as contribuições progressivas? Então, vamos supor que o ministro do STF que ganha R$ 39 mil, ele já atingiu todos os requisitos e ele queira continuar trabalhando. Se ele iria contribuir aumentando a contribuição dele para 22%, hoje ele contribui, não sobre 22%, sobre o que excede o teto do NSS. Agora, se o cara estiver trabalhando e quiser continuar trabalhando, ele vai ganhar um abono. Qual o valor do abono? O valor da contribuição previdenciária dele. Ou seja, se ele depois de atingir a aposentadoria e continuar trabalhando, ele vai zerar. Ou seja, hoje ele paga sobre o que excedeu o teto do NSS. Com a PEC da reforma, o cara que está aposentado e continua trabalhando no serviço público, ele para de contribuir, porque ele vai ganhar um abono sobre o valor da contribuição dele. Olha que legal, né? Que previdência igual para todo mundo, não é verdade? Que governo maravilhoso, buscando a igualdade, justo, honesto, de conduta ilibada, né? Nossa, olha aí. Vamos lá. Servidor público federal que tem ingressado, até a data da entrada em vigor da emenda, aí entra a seguinte, até a entrada da vigor. Olha, terá que atingir cumulativamente 56 anos de idade mulher, 61 anos homem, 30 anos de mulher, 35 anos homem, 20 anos de efetivo exercício na função de serviço público e 5 anos no cargo. O somatório da idade e tempo de contribuição terá que atingir o quê? 86 pontos mulher e 96 pontos homem. Aí ele vai, ó, a partir, estou na página 16, parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro, será diferente, olha só. Ele será elevado para 57 anos de idade mulher e 62 anos se homem, certo? A partir de 1º de janeiro, a pontuação será acrescenta também, de um ponto, né, a cada um ano, de um ponto, até atingir mulher 100 e homem 105, certo? A idade aí, agora vamos para a professora. Legenda por Sônia Ruberti